A Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista da Assembleia Legislativa realizou a primeira reunião na tarde desta terça-feira. O objetivo do encontro foi ouvir empresários e entidades representativas do varejo catarinense sobre as demandas do setor. Foram debatidos temas como e-commerce, equiparação do simples estadual com o simples nacional, além de pirataria e fiscalização do pagamento de impostos estaduais pelos varejistas. Estiveram presentes o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Seward, além de lideranças da Federação Catarinense de Dirigentes Logistas, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, a FEComércio e de outras entidades. O coordenador do colegiado, o deputado Nilson Berlanda, destaca o tratamento dos impostos sobre mercadorias como uma das pautas prioritárias da reunião. A ideia é discutirmos junto com o secretário da Fazenda, junto com os presidentes de entidades como o FCDL, como a FEComércio, grandes empresários, como o Luciano Davan, como o presidente da Riachuelo, presidente da Renner, que é uma rede de lojas nacional, o tratamento dos impostos da mercadoria sendo vendido por outras grandes empresas do e-commerce. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Seward, ressalta a importância do diálogo para o alinhamento das demandas do setor com o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. O governador Jorginho Mello tem uma clara lógica do diálogo, entender as demandas de cada um dos setores, entender as suas dificuldades, as suas necessidades, para que em conjunto possamos construir caminhos, caminhos da geração de emprego e renda e das melhores condições para a sociedade. Hoje o objetivo não é outro do que esse, dialogar, entender quais são todos esses processos para que a Secretaria da Fazenda possa, em conjunto com as demais secretarias do Estado e, obviamente, alinhados junto com o governador, construir aí uma solução que seja a melhor possível. Luciano Hang, empresário catarinense e dono da rede de lojas Havan, defende maior isonomia tributária. Desde que eu me tornei ativista político, sempre defendi menos burocracia, menos impostos, para que o varejo e a indústria possam trabalhar. Nós temos um país com 215 milhões de consumidores, o Brasil pode ter uma grande indústria, um grande varejo e entregar produtos mais baratos. Na avaliação do presidente da FEComércio, Hélio Dagnoni, a frente parlamentar pode contribuir com o setor varejista, levando as demandas para o Executivo Estadual e Federal. Essa frente parlamentar vem justamente para tratar dos anseios que os empresários que empregam e geram renda em Santa Catarina, para poder ter a conversação junto ao governo do Estado e, inclusive, levar para o governo federal. As nossas necessidades, geralmente, que nós toda a vida pedimos, é que não aumente mais carga tributária e sim que tenhamos uma fiscalização mais intensa nos produtos onde só negam os impostos.